Abel Cedês Alain e Jader A tua atitude só me faz sofrer Prometo que não quero magoar você Se é pra dar um tempo então prefiro ir Mas preciso saber se você quer ficar aqui Você mudou tão de repente Será que conheceu alguém Que destruiu o amor da gente O que se foi quero saber Pra não errar de novo com você Fica, eu não aguento te perder Fica, eu não sou nada sem você Fica, fica Eu faço tudo, viro o mundo pra não te perder Fica, eu não aguento te perder Fica, eu não sou nada sem você Fica, fica Fica, eu faço tudo, viro o mundo pra não te perder Abel Cedês A tua atitude só me faz sofrer Prometo que não quero magoar você Se é pra dar um tempo então prefiro ir Mas preciso saber se você quer ficar aqui Você mudou tão de repente Será que conheceu alguém Que destruiu o amor da gente Porque se foi quero saber Porque se foi quero saber Pra não errar de novo com você Fica, eu não aguento te perder Fica, não sou nada sem você Fica, fica Fica, eu faço tudo, viro o mundo pra não te perder Fica, eu não aguento te perder Fica, eu não sou nada sem você Fica, fica Sua indiferença, suas palavras Sinto em mim doer o peito queimado em brasas Já não é como era antes nossa casa Toda a paz que um dia reinou Se desmoronou Faz tempo que a gente não fala de amor Parece que tudo entre nós se acabou Que não passou de uma mentira Do amor que existia só ficou a dor A dor do desprezo A dor da solidão A dor da tristeza Dilacerou o meu coração A dor do desprezo A dor da solidão A dor da tristeza Dilacerou o meu coração Eu sei que também não fui perfeito Mas você também não fez por onde Deixou o meu amor escapar entre os dedos E o que fiz de errado Te juro não sei Faz tempo que a gente não fala de amor Parece que tudo entre nós se acabou Que não passou de uma mentira Do amor que existia só ficou a dor A dor do desprezo A dor da solidão A dor da tristeza Dilacerou o meu coração A dor do desprezo A dor da solidão A dor da tristeza Dilacerou o meu coração A dor do desprezo A dor da solidão A dor da tristeza Dilacerou o meu coração A dor do desprezo A dor do desprezo A dor da solidão A dor da solidão A dor da tristeza Dilacerou o meu coração A dor da tristeza Asas livres Tá legal A gente brigou, você chorou, estamos de mal Mas isso é coisa que acontece com todo casal Que se ama, que se adora e não quer mais sofrer Não precisa tentar achar o culpado do que aconteceu Se um dia você errou, hoje sou eu Então deixa a chamada do orgulho se apagar E desfaz essa mala Desfaz essa mala Desfia logo essa cabeça porque eu tô te esperando Pra gente se amar, fazer amor chorando E pra fazer amor chorando Ai, 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 ai Podemos não ser perfeito e a gente vive brigando E depois de toda briga a gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Falou meu parceiro da aventura, esse é sucesso Ravelcides.com.br Tá legal, a gente brigou, você chorou, estamos de mal Mas isso é coisa que acontece com todo casal Que se ama, que se adora e não quer mais sofrer Não precisa tentar achar o culpado do que aconteceu Se um dia você errou, hoje sou eu Então deixa a chamada do orgulho se apagar E desfaz essa mala, desfaz essa mala Esfria logo essa cabeça porque eu tô te esperando Pra gente se amar, fazer amor chorando E pra fazer amor chorando Ai, 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 ai Podemos não ser perfeito, a gente vive brigando E depois de toda briga a gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Esfria logo essa cabeça porque eu tô te esperando Pra gente se amar, fazer amor chorando E pra fazer amor chorando Podemos não ser perfeito A gente vive brigando E depois de toda briga a gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Uh, 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 uh Que a amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto dia ter alguém como você Pra amar todo dia, ter a sua companhia, outra metade, saudade Já tá com a solidão, e troca tudo por essa paixão Eu só não queria a agonia de estar, madrugada fria, só a te esperar De noite, de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou o seu caminho com o meu Foi a mão, pra mim foi a mão Que o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Eu só não queria a agonia de estar, madrugada fria, só a te esperar De noite, de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou o seu caminho com o meu Foi a mão, pra mim foi a mão Que o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Foi a falta que você me faz Foi a mão, pra mim foi a mão Que o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Eu te amei, me entreguei demais Eu te amei, me entreguei demais Eu te amei, me entreguei demais E olha eu aqui, pela décima vez Tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela De ex-namorado, agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar E o problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da casa amarela E o vigilante tá andando a real, não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor Agora acabou E o vigilante tá andando a real, não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor Agora acabou Oh, trezão! Avelcidez.com.br Avelcidez.com.br E olha eu aqui Pela décima vez Tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar A culpa é dela De ex-namorado, agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar Meu problema é amor Tô sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto na frente da casa amarela E o vigilante tá andando a real, não vale a pena eu Ficar passando mal Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor Agora acabou 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 Mas você fez tudo Mas você fez tudo do seu jeito Se me perguntar Se me perguntar E agora Meu amor Meu amor não foi correspondido Então acabou Acabou Então acabou No começo Pareceu perfeito Mas você fez tudo Do seu jeito Essa dor ficou só no meu peito Então acabou Então acabou Dois não ama com o amor de um O amor pra dois é o comum Nossa, eu erro Me tornei mais um Na sua história Pra não chorar Beber Pra dor passar Se me perguntar E agora Chorar Chorar pra quê? Chega De sofrer Eu não aguento olhar pra sua cara Porque sei que a dor do amor não sara, não Sou pra você Aceito te perder Me sujei Me sujei com esse amor bandido Tô perdido Meu labirinto É um copo de cachaça Me assina e me embrenhar E por mais que eu tente sair Fico perdido dentro desse bar Se eu errei Me diz onde eu errei Que eu volto atrás Mas eu não faço de novo Porque aceito você do seu jeito Mas eu preciso desse amor de novo Quando ela foi embora Levou a felicidade E pra mim E pra mim sobrou apenas A amargura E a saudade Levou embora Todos os meus sonhos Planos Minha vontade de viver Depois que ela Foi embora Eu quis morrer Tô perdido Meu labirinto É um copo de cachaça Me assina e me embrenhar E por mais que eu tente sair Fico perdido dentro desse bar Meu labirinto É um copo de cachaça Me assina e me embrenhar E por mais que eu tente sair Fico perdido dentro desse bar Se eu errei Me diz onde eu errei Que eu volto atrás Eu não faço de novo Porque aceito você do seu jeito Mas eu preciso desse amor de novo Quando ela foi embora Quando ela foi embora Levou a felicidade E pra mim sobrou apenas A amargura e a saudade Levou embora Todos os meus sonhos Planos Minha vontade de viver Depois que ela Foi embora Eu quis morrer Eu quis morrer Tô perdido Meu labirinto É um copo de cachaça Me assina e me embrenhar E por mais que eu tente sair Fico perdido dentro desse bar Meu labirinto É um copo de cachaça Me ensina e me embrenhar Me ensina e me embrenhar E por mais que eu tente sair Fico perdido dentro desse bar Perdido dentro desse bar Perdido dentro desse bar Perdido dentro desse bar Isso não vai resolver Secar um litro de uísque Tentando esquecer Se ela não te quer mais Para de se humilhar Põe outra no lugar Que é o melhor remédio Pra essa dor passar Se vive por aí Jogado Mostrando fraqueza Pra ela Custando em direta Chamou no Instagram E ela rindo com as amigas dela Sai dessa vida Parceiro Bebendo o dia inteiro Sofrendo apaixonado E ela curtindo O novo namorado Sai dessa vida Parceiro Só no uísque Com gelo Tá se matando A toa Enquanto cê sofre Mandando mensagem Ela tá de boa Se vive por aí Jogado Mostrando fraqueza Pra ela Postando em direta Chamou no Instagram E ela rindo Com as amigas dela Sai dessa vida Parceiro Bebendo o dia inteiro Sofrendo apaixonado E ela curtindo O novo namorado Sai dessa vida Parceiro Só no uísque Com gelo Tá se matando A toa Enquanto cê sofre Enquanto cê sofre Mandando mensagem Sai dessa vida Parceiro Bebendo o dia inteiro Bebendo o dia inteiro Sofrendo apaixonado E ela curtindo O novo namorado Sai dessa vida Parceiro Só no uísque Com gelo Tá se matando A toa Ravel se diz L Júnior Os apaixonados Che, 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 paixão Falou amigo taxista Deixa eu te falar Tô precisando que você Venha aqui me buscar Bebi demais E não tenho condições De dirigir Por isso decidi Deixar meu carro aqui Só te peço por favor Não demora muito tempo Que o dono quer fechar O estabelecimento Tu te espera lá fora Sentado na calçada Quando chegar Explica o endereço Da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo Minhas mágoas No caminho Rapaz É difícil demais Gostar dessas Mulhas bandidas Quanto mais nós Dói atrás Mas elas pisam A minha terminou Comigo por mensagem E larga desse jeito Foi muito sacanagem Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Oh, mas dessa vez Só te peço por favor Não demora muito tempo Que o dono quer fechar O estabelecimento Tu te espera lá fora Sentado na calçada Quando chegar Explica o endereço Da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo Minhas mágoas No caminho Rapaz Rapaz É difícil demais Gostar dessas Mulhas bandidas Quanto mais nós Dói atrás Mas elas pisam A minha terminou Comigo por mensagem E larga desse jeito Foi muito sacanagem Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Rapaz Rapaz Por mais dessa vez Que sonho Eu vou te perdoar Eu vou te perdoar Tudo por ela, apenas os desejos e os caprichos dela Aperta e mexe Cabaná, outra E dá mar e vira e mexe A mulher que eu amo não gosta de mim Eu trato ela feita de uma cinderela Mas que mulher não gosta de ter um homem assim Apaixonado e um morro de amor por ela Morro por ela, faço tudo por ela Aperta os desejos e os caprichos dela Morro por ela, faço tudo por ela Aperta os desejos e os caprichos dela Eu sou a coluna que sustenta o seu ego Sou o tapete que amacia o seu andar Eu sou o remédio que cura o seu estresse Um bombo palhaço pronto pra lhe agradar Eu morro por ela, faço tudo por ela Aperta os desejos e os caprichos dela Morro por ela, faço tudo por ela Aperta os desejos e os caprichos dela Aperta os desejos e os caprichos dela Eu sou a coluna que sustenta o seu ego Eu sou o tapete que amacia o seu andar Eu sou o remédio que cura o seu estresse Um bombo palhaço pronto pra lhe agradar Eu morro por ela, faço tudo por ela Aperta os desejos e os caprichos dela Morro por ela, faço tudo por ela Aperta os desejos e os caprichos dela Aperta os desejos e os caprichos dela Aperta os desejos e os caprichos dela Eu morro por ela, faço tudo por ela A ter nos desejos e os caprichos dela Ei, Finesce Eu tenho sua boca desenhada em meu corpo Um fogo fomegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha No escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos corpos suados de tanto desejo Me enrosco em seus cabelos, me afogo em seus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde, fere, ataque, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha No escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Me enrosco em seus cabelos, me afogo em seus beijos Me sinto teu donos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde, fere, ataque, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu te amo Ravel Cidês Naldinho e Léo Rios Não sei se vai dar pra eu te esquecer Teu amor ficou em mim Sei que jamais vai ter fim Não quero outro alguém no seu lugar Isso não vai esconder Só vai aumentar O que eu sinto por você E longe do teu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim Eu jamais senti por outro alguém Um amor tão grande assim Que me faz sentir assim Refém de você Do seu amor Não me faz enlouquecer Pensando em você É teu amor que me deixa assim E longe do teu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim A você me entreguei Por você já me machuquei Fiz de tudo pra ter você Se o que fiz por você não valeu Saiba que sempre serei seu Seu, seu eterno apaixonado E longe do seu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Se o sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim E longe do teu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Se eu pudesse ao menos dizer Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim Ravel Cedês Ravel Cedês Aldo Paquera Olha como ela te abraça Vai ficar olhando Ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha você tá ouvindo sim Quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disser bem Se ela disser bem Você pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Chora coração Chora coração Ele apertou o nome do Naldo Oh, trelinhas apaixonadas Ravel Cedês Bora dançar Conto bem aí Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Vai ficar olhando Vai levar essa joia pra sua casa Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira Na TV já deu entrada Com outro vai casar Será que tá feliz? Tô aqui Lembrando que a gente namorou Há três anos atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade O coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Fui logo dizendo Fui logo dizendo Fui amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Tô aqui Lembrando que a gente Lembrando que a gente namorou Se tem um pouco de mim no seu coração Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui logo dizendo Fui logo dizendo Fui logo dizendo Se tem um pouco de mim no seu coração Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Quando eu dormi, ela se foi Eu não entendi por que que me deixou Tentei ligar, mas não atende O que foi que aconteceu, amor na gente Sempre dei tanto amor, batado igual uma flor Mas de repente a sua cabeça virou Ela me deixou, deixou, deixou O meu coração chorou, chorou Agora o que vou fazer, meu Deus, meu Deus Acho que a esquecer, sem ela não sei viver Quando eu dormi, ela se foi Eu não entendi por que que me deixou Tentei ligar, mas não atende O que foi que aconteceu, amor na gente Sempre dei tanto amor, batado igual uma flor Mas de repente a sua cabeça virou Ela me deixou, deixou, deixou O meu coração chorou, chorou Agora o que vou fazer, meu Deus, meu Deus Acho que a esquecer, sem ela não sei viver Ela me deixou, deixou Ela me deixou, deixou, deixou E o meu coração chorou, chorou Agora o que vou fazer, meu Deus, meu Deus Me ajude a esquecer, sem ela não sei viver Me ajude a esquecer, sem ela não sei viver Eu já sei viver Eu já sei viver Eu já sei viver Eu já sei viver Se tiver vou colocar na rua pra o caminhão do lixo recolher Já mandei detetizar o quarto e os lugares que você gostava de ficar Também doei a tua chese junto com as almofadas e o sofá Fiz uma faxina no meu coração pra apagar qualquer vestígio teu E as coisas que você mais gostava, veja o que aconteceu Na cama mandei botar fogo e os lençóis eu joguei para A sua coxa preferida é o meu cachorro que se enrola E a mulher que eu estou ficando é show de bola E a mulher que eu estou ficando é show de bola Fiz uma faxina no meu coração pra apagar qualquer vestígio teu E as coisas que você mais gostava, veja o que aconteceu Na cama mandei botar fogo e os lençóis eu joguei para A sua coxa preferida é o meu cachorro que se enrola E a mulher que eu estou ficando é show de bola Na cama mandei botar fogo e os lençóis eu joguei para A sua coxa preferida é o meu cachorro que se enrola E a mulher que eu estou ficando é show de bola E a mulher que eu estou ficando é show de bola E a mulher que eu estou ficando é show de bola A mulher que eu estou ficando é show de bola Eu não apaguei as nossas fotos do meu celular Do Qtip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a câmara e o travesseiro eu já mandei de mar Desfiz de tudo que um dia pudesse lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo? Que sobra, que chore Que a dor te suforme De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrata Que dos seus olhos deixam lágrimas com gosto de ressaca Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Do Qtip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a câmara e o travesseiro eu já mandei de mar Hoje o seu cheiro impregnado A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo? Sabe o que eu te desejo? Que sobra, que chore Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrata Sabe o que eu te desejo? Que sobra, que chore Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrata Que dos seus olhos Desçam lágrimas com gosto de ressaca Que dos seus olhos Desçam lágrimas com gosto de ressaca Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo Que sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Ninguém se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Veja umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo Que sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Nem se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Veja umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Quem eu era, quem eu era Aí você se lembra que a gente se completa Que vai voltar pra mim Que vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, quem eu era, quem eu era Ela tentou Ela tentou Uma roupa parecida E quase, só quase Quase, só quase Tá decorando a casa Eu era, quem eu era, quem eu era Por quê? Se você tanto espera Se você tanto espera Se você tanto espera Eu vou levantar na minha coberta Que vem volta para mim E aí? É uma minha outra vez Se descesou da de você A décora da casa dele Ele não vai deixar de eu ser É uma minha outra vez É uma minha outra vez Minha autoconfiança me traiu Bem que podia ser Primeiro dia a vir, mas não é Nunca reparei no seu sapato novo E que ficava linda Com o cabelo solto Quando me falou que estava se mudando Eu achei que você tava plefando Eu te subestimei Quando entrou no táxi Não acreditei Não aceitei perder Eu te subestimei Me deixou na saudade e voltou pro ex Eu te subestimei Quando entrou no táxi Não acreditei Não aceitei perder Eu te subestimei Me deixou na saudade e voltou pro ex Eu te subestimei Nunca reparei no seu sapato novo Eu te subestimei Eu te subestimei Quando entrou no táxi Não acreditei Não aceitei perder Eu te subestimei Me deixou na saudade e voltou pro ex Eu te subestimei Nossa Senhora Júlio Produção Hoje